E a superação, como foi? Surreal, viu? Mas cheguei, né? Superação! Você fez isso, Paulo. Você fez isso, Paulo. Você fez isso, Paulo. Jornal da África Dois dias.. ...é de forma sensível. Não há tempo. É o que acontece. Você vai ficar com uma inglês? Estou com o povo todo agora. Estou com o povo todo. 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 Estou com o povo todo.